Ei Cortana, lembre de minha consulta amanhã, 6 horas. Você tem 9 eventos amanhã. Me lembre de um novo evento. Ok, do que devo lembrar você? Minha consulta amanhã, às 7 horas. Quando você gostaria que eu lembrasse você? 7 horas da manhã? Vou lembrar você de minha consulta amanhã, às 7 horas, às 7 horas de amanhã. Parece bom. Não, altere o horário. Devo lembrar você disso. Altere o horário. Desculpe, devo lembrar você disso. Alterar horário. Devo alterar o lembrete, a data ou o horário. O horário, minha filha. Claro, quando quer que eu lembre você. 8 horas da manhã. Claro, vou lembrar você de minha consulta amanhã, às 7 horas, às 8 horas de amanhã. Parece bom. Sim, obrigado. Bom pessoal, como vocês viram, essa é a voz, porque como está na versão beta ainda, ela não funciona exatamente como deveria. Aqui vocês estão vendo uma voz robótica, mas as próximas perguntas, vocês irão notar a grande diferença na fala dela. Então, vamos iniciar aqui. Eu ativei também o recortando, que você pode ativar aqui em, nessas configurações. O recortando, está ativadinho aqui, beleza. Então, vamos lá. O que eu quero agora, eu posso simplesmente falar um recortando e ela vai ativar sozinha. Ei, Cortana. Oi? Desculpe, não consegui entender o que você disse. Tá, tá bom. Então, me conte uma piada. Estou tomando nota. Nada a ver. Conta a piada. Entendi. Quem fala errado, a Mônica ou o Cebolinha? É a Mônica. O Cebolinha fala helado. Sem graça. Ei, Cortana. Você é mulher? Não, mas sou tão incrível quanto uma mulher. Deve ser por isso que eu te amo. Eu te amo. Obrigada. Iben. Diz que me ama. Tecnicamente, não tenho software para o amor tradicional, mas acho que você é legal. Isso não é o suficiente, mas tudo bem, beleza. Como vocês estão vendo, ainda a interação, ainda, com as pessoas, não é exatamente o que a gente queria, né? Apesar de que ela ainda está na versão beta do beta. Então, provavelmente, nas próximas semanas, próximos meses, a Microsoft vai conseguir, vai começar a lançar atualizações, com melhorias e aperfeiçoamentos da Cortana. Deixa eu ver o que eu posso dizer aqui agora. Você gosta de mim? Os meus circuitos se ativam quando eu ouço a sua voz. Até a gente descobrir tudo que ela fala, tudo que ela pode responder, vai saber, né? Eu vou pedir agora para ela abrir um aplicativo, porque ela pode executar aplicativos. Tocar música no Groove. Eis o que consegui. Tocar música. Claro, reproduzindo música aleatoriamente. Thank you. Legal, né? Very nice. E ela pode abrir aplicativos, como vocês vão ver agora. Abrir Facebook. Claro, aqui está Facebook, beta. Vocês estão vendo que, em algumas falas, ela tem que usar a voz robótica, porque não está ainda trabalhando corretamente. Mas, aí, você já tem uma ideia do que é a Cortana. Lembrando que, para você poder utilizar essa versão aí da Cortana, você vai ter que se inscrever em um programa Insider do Windows, para testar versões prévias do sistema operacional. Vocês estão vendo aqui que tem... No caso, você teria que ir aqui em Windows Update. Mas, antes disso, se inscrever em um programa Windows Insider. Tem tudo lá no meu site, caso queira, dá uma pesquisada lá, dá uma pesquisada lá, dá uma pesquisada na aba de Windows 10. Tem tudo lá sobre isso. Então, vocês vão ter que acessar aqui a opções avançadas. E, aqui, tem a opção, aqui, no finalzinho, de obter compilações do Windows Insider. É aqui que você configura para receber essas atualizações. E, a atualização não é liberada imediatamente assim que você configura. Leva, no máximo, até 24 horas para liberar a atualização. Inclusive, no meu, levou cerca de 15 horas, 18 horas, por aí. Espera-se também que, nas próximas atualizações, a Microsoft já libera a Cortando em Português em Alpha para smartphones que estão dentro do programa Insider. E é isso. Bom, pessoal, eu acho que isso foi tudo. Quem gostou do vídeo, dá um like, favorita e até a próxima. Aproveitem e mandem dicas de perguntas e deixem aí nos comentários. Valeu!